Há mais de 5 anos, esse casal vinha juntando dinheiro para comprar um carro. O homem de 57 anos trabalha como carregador de malas. Emocionado, ele conta que o sonho de comprar um carro se transformou numa tremenda dor de cabeça e um prejuízo de 10 mil reais. O casal teria sido vítima do chamado golpe do consórcio. Diante do suposto golpe de que foi vítima, o homem diz que vive uma mistura de revolta, frustração e vergonha. Tem gente que me procura e o carro que você comprou é bonito. Gente do meu serviço. Eu nunca contei o que aconteceu comigo. Inclusive, para os amigos meus, eu falei outros tipos de coisas, mas eu tenho vergonha de falar que até agora para mim é um golpe, eu não recebi nada. Tudo começou quando o casal viu esse anúncio na internet, vendendo um veículo ano 2011 e 2012 por 20 mil reais. Interessado no veículo, o casal entrou em contato com o vendedor e descobriu que o telefone era de uma suposta financiadora. Esses prints mostram a conversa do casal com a vendedora da suposta financiadora de veículos. Logo nos primeiros contatos, ficou agendada a visita do casal ao escritório da empresa, que funciona nesse prédio no centro de Goiânia. Nas conversas, a vendedora chegou a falar o valor do veículo. Uma entrada de 10 mil reais e 27 parcelas de 500 reais. Parecia ser um bom negócio. Após fazer a simulação, a vendedora agendou para o casal ver o veículo. Na conversa, dava a entender que o carro que estava à venda era de um particular. Boa tarde, eu vou estar disponibilizando um horário para você vir conversar conosco e aí eu entro em contato com a proprietária, o carro, para você estar vendo ele. Ao chegar na empresa, o casal foi informado de que o carro branco do anúncio já teria sido vendido, mas tinha outro carro à disposição. O casal foi levado até uma garagem para ver o outro carro. Era esse aqui, fotografado durante a visita na garagem. O casal concordou com o negócio, pagou a entrada no valor de 10 mil reais. Esse recibo sem logomarca comprova o pagamento feito para a capital Administração de Consórcios Limitada, onde consta a expressão pagamento de adesão. A promessa era entregar o veículo num prazo de três dias, o que nunca ocorreu. Quando o casal cobrava da vendedora, ela tentava justificar a demora. O que eu posso fazer é estar aqui aguardando, tentando vir atrás com o senhor, mas mais do que isso eu não posso fazer. A suspeita de que tinha caído num golpe veio quando um filho do casal leu o contrato, que ao invés de financiamento de veículo, dizia que, na verdade, o casal tinha comprado uma cota de consórcio. O casal garante que em nenhum momento durante as negociações foi falado em consórcio, mas sim financiamento de veículo. O consórcio eu tinha ido de outra empresa, sabia onde é que faz consórcio. Nenhum momento eu sabia que era consórcio. Se existia uma coisa que eu detesto, é fazer conta, é dever, eu não gosto. Os papéis, eles nem deixaram que eu colocasse a mão ou nada, né? Ninguém colocou a mão. O consórcio eu estava sem óculos, sem óculos eu não sei ler, eu tinha esquecido os óculos em casa. Aí eles pegaram o contrato, você ia passar logo pra ele assinar, né? Quer dizer, fizeram assinar rápido pra ele? É, pra assinar rápido. Já foi a assina aqui, eu ainda brincava com ele ainda. Eu ainda brincava, não tem mais não, né? Porque eu estou com fome, já estava tarde. Ao falar com a vendedora, ela informou ao casal que não trabalhava mais na empresa. Eu não estou mais lá e assim, ó, eu saí na outra semana, tá? De lá. Pressionada pelo casal, a vendedora chegou a dar uma bronca na vítima. E tem que ler papel antes de assinar, isso aí é o básico, tem que ler bem lidinho pra depois assinar qualquer coisa. O senhor jamais pode assinar qualquer papel sem ler. A empresa Capital Consórcios é suspeita de ter enganado várias outras supostas vítimas. Um empresário que preferiu não gravar a entrevista nos mostrou o contrato assinado por ele, que também se diz enganado pela empresa. Atraído por um anúncio na internet, ele diz que entrou em contato com a empresa. Ele procurava uma caminhonete para comprar e, ao ver o anúncio, se interessou pelo veículo. Essas conversas mostram que o vendedor alegou que o veículo era de um particular e não de uma garagem. Afirmou que o carro estava na Rua 2, esquina com a Avenida Goiás, no centro. Questionado, o vendedor informou que a caminhonete era a diesel. Mandou fotos do veículo. No anúncio, uma informação curiosa. Ao mesmo tempo que dizia que o carro era de um particular, informava que ofereciam facilidades com autônomos e até com negativados. De cara, diz que a caminhonete 2011-2012 custava R$ 60 mil, sendo R$ 10 mil de entrada e o restante podia ser pago em parcelas a combinar. No mercado, uma caminhonete desse modelo e ano de fabricação custa, em média, R$ 100 mil. No mesmo anúncio, consta que se trata de uma financeira própria, que tem parcerias com garagens de Goiânia e Aparecida. No texto mal escrito e com erros de ortografia, diz que a empresa compra veículos à vista e vende de forma parcelada. O cliente ainda pode escolher qualquer veículo dentro do território brasileiro. Diante de tantas facilidades, o empresário conversou com o vendedor e o negócio foi fechado. Ficou acertado que o empresário daria R$ 10 mil como entrada e o restante dividido em 48 parcelas de R$ 1.266. A entrada foi paga, conforme mostra esse comprovante bancário, mas o carro nunca foi entregue. Ao ler o contrato, o empresário descobriu que ao invés de uma caminhonete, ele tinha comprado, era uma cota em um grupo de consórcio. O contrato tem a logomarca da Capital Consórcios, com sede em São Paulo. Diante do prejuízo de R$ 10 mil, o empresário registrou ocorrência na Polícia Civil. De acordo com o superintendente do PROCON Goiás, os supostos golpistas atraem as vítimas, oferecendo condições especiais. Eles utilizam de má fé e da falta de prestação de informações devido ao consumidor para induzir ele ali a fazer um consórcio acreditando que está fazendo o financiamento. Normalmente, elas chegam por meio de anúncios em sites desclassificados, jornais e até anúncios fixados em postes, onde anunciam ali uma facilidade de um financiamento de aquisição de um veículo. Só que, na prática, o serviço que eles estão ofertando é totalmente diverso, uma vez que eles estão vendendo uma cota de consórcio e não realizando ali um financiamento de um veículo específico. Difícil mesmo é chegar ao verdadeiro responsável pela empresa, suspeita de ter enganado tantos clientes com o chamado golpe do consórcio. Tivemos acesso a vários contratos. Em alguns, a sede da capital consórcio fica no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. E em outros, consta que a empresa de consórcio fica na Avenida Paulista, no setor Bela Vista, também em São Paulo. Mas, ao consultar o CNPJ da empresa na Receita Federal, descobrimos que a Capital Consórcios é uma empresa pequena, com capital de apenas 200 mil reais. De acordo com informações da Receita Federal, a Capital Consórcios não fica em São Paulo, como aparece nos contratos assinados pelas supostas vítimas, mas sim aqui em Goiânia. O endereço da empresa, segundo a Receita Federal, fica aqui na rua 67B, que é essa aqui, cheia de galerias e tradicional ponto de venda de roupas em Goiânia. Nós procuramos aqui o número, não localizamos, nem o lote. Encontramos a quadra que aparece na documentação 141B, no setor norte ferroviário em Goiânia, bem pertinho do terminal rodoviário. Nem o número e nem os lotes que aparecem nos registros da Receita Federal, nós conseguimos localizar. Aqui, ninguém conhece essa empresa, o que aumenta as suspeitas das supostas vítimas de que a Capital teria sido aberta para aplicar golpes. Os pagamentos feitos por algumas supostas vítimas via Pix foram parar numa conta em nome da Capital à administração de consórcios, aberta em um banco digital. Uma segunda empresa aparece no negócio. A empresa de consórcio, segundo o contrato, é representada em Goiânia pela DAP Representações, registrada num prédio comercial no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Não conseguimos encontrar a empresa. Na Receita Federal, consta que a DAP trabalha com promoção de vendas e pertence ao empresário Delvis Pereira de Oliveira. Não encontramos o endereço da DAP, mas conseguimos falar com Delvis Pereira através de um aplicativo de mensagens. Questionado sobre a denúncia de ter envolvimento com o chamado golpe do consórcio, Delvis disse que atualmente não trabalha com a empresa mais, se referindo a Capital Consórcio. Durante a conversa, Delvis nos informou que trabalhou prestando serviços para a Capital Consórcios por um mês e meio, e nesse período teve apenas dois clientes, e que atualmente ele não trabalha mais com isso. Ao final da conversa, Delvis diz que não presta mais serviços para a empresa por insatisfação dele com a Capital Consórcios, e negou participação nos supostos golpes. Para tentar chegar aos responsáveis pelo negócio, conversamos com um dos vendedores, que teria atraído os clientes. Ele admitiu que trabalhou na empresa, que vendia cartas de crédito e consórcio, mas que deixou a empresa assim que percebeu o volume de reclamações dos clientes. O vendedor diz que percebeu que a empresa não era bem o que ele imaginava, e que teria trabalhado apenas duas semanas no local. O vendedor alega que não chegou a fechar nenhum negócio, e que a função dele era apenas atrair os clientes para que os supervisores fechassem as vendas. O vendedor chegou a ser fotografado por um cliente ao lado do supervisor que teria assinado os contratos, identificado como Rafael Guimarães. Conversamos com Rafael por telefone. Sobre as denúncias feitas por clientes, Rafael alegou que os supostos golpes foram aplicados por um vendedor, que já foi demitido da empresa. O vendedor que cadastrou a venda dele como consórcio. Pois é, mas o vendedor então enganou ele? No caso, sim, enganou. Pois é, mas o... Ele foi até desligado da empresa já. Pois é, mas o que o vendedor fez? Cadastrou o contato com o consórcio. Questionado sobre o verdadeiro nome da empresa e qual consórcio eles representam, Rafael, apesar de se apresentar como supervisor da empresa, não conseguiu explicar e garantiu que os clientes sabem que estão comprando cotas de consórcio e não financiando veículos. Eu posso falar pelas minhas medas, né? Eu não sei como é que os outros vendedores trabalham. Os meus clientes, eles sabem do que eu coloco no que eles estão adquirindo. Apesar da capital consórcios estar registrada no setor norte ferroviário, no tradicional ponto de venda de roupas de Goiânia, é aqui nesse prédio que fica no centro de Goiânia que os clientes são atendidos e assinam os contratos. O prédio fica aqui na Avenida Goiás com a 2 e segundo informações das supostas vítimas, o escritório da empresa funcionaria aqui no quinto andar do prédio. Por lei, a empresa de consórcio precisa ligar para o cliente e ver se ele concorda com o negócio e se realmente tem conhecimento de que entrou num grupo de consórcio. Só que alguns clientes são orientados para mentir quando receber a ligação da empresa. Foi o que teria acontecido com o carregador, que ficou no prejuízo de 10 mil reais. Aí uma secretária lá ligou para mim, você está assim, disse, disse, eu sim, sim, foi falando, que eu estava louco com o do carro. Então, na verdade, assim, a orientação para mentir de que o senhor sabia que era um consórcio foi lá de dentro da empresa. Foi lá de dentro. Foi do Rafael, da boca do Rafael. O superintendente do PROCON Goiás alerta que antes de assinar qualquer contrato, é bom consultar um advogado ou especialista para não cair em golpes. Quem assinou o contrato aderindo a um grupo de consórcio dificilmente consegue pegar o dinheiro de volta. É uma legislação específica que rege os consórcios. Então, em caso de rescisão, a restituição desses valores é feita só no termo do consórcio. Então, esse é um consórcio de 4, 5 anos. Então, acaba que o consórcio tem mais um prejuízo nessa situação. Porque ele vai tentar fazer o cancelamento, a empresa vai se negar alegando que ele realmente fez adesão a um consórcio e vai querer fazer a restituição só quando terminar o grupo do consórcio. No caso dos clientes da Capital Consórcios, a situação é ainda pior. Isso porque o dinheiro pago a título de entrada na compra do carro foi transferido para a conta da suposta representante do consórcio. Como não existe registro no Banco Central dessa empresa, pode ser que o consórcio nem existe e o nome teria sido usado apenas para atrair as supostas vítimas. Um funcionário da Capital Consórcios ainda teria tentado convencer o carregador de bagagens de que poderia facilitar a liberação da carta de consórcio. Dei 10 mil, ele pegou e falou para mim, o Jardimai falou para mim, falou, ó, esse lance que você deu, ele não é fácil de cobrir, não. Deve ser contemplado. Eu peguei e esperei para ver se era contemplado. Ele falou, ele deu garantia que ia ser contemplado. Aí, nada. Mas ele garantiu que o senhor seria contemplado? Uai, pelo que ele falou lá, foi uma garantia, né? Falou dia 15, é moto e automóvel. Os dias foram passando e, diante da pressão, funcionários da suposta empresa de consórcios tentaram enrolar o carregador de bagagens. Amanhã é o dia da Assembleia do senhor, tá bom? Daí eu vou estar te passando o resultado da Assembleia, tá? Como eu falei, até o final da tarde, ele já me passa o resultado. Se ele não conseguir me passar amanhã, no dia seguinte é certeza pela manhã. Sem saber o que fazer para tentar recuperar os 10 mil reais pagos para os supostos golpistas, o casal deixa um alerta para que outras pessoas interessadas em comprar imóveis e veículos não fiquem no prejuízo. A gente fica fólico, vê uma proposta assim, né? Aí levar uma outra pessoa que não tá... Que não é outra coisa da... Levar uma pessoa que sabe ler para não dar a bobeira que eu dei porque eu não dou conta de ler. Hoje eu não faço isso mais. Quer dizer, não fechar o negócio nas pressas. Não fechar nada nas pressas. Nós deveria, antes de nós passar o dinheiro, nós deveria ter levado esse contrato muito bem para casa e falar, não, só daqui a gente só vai assinar depois que a gente ler isso aqui.